Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e o vídeo de hoje é testando maquiagem e a gente vai testar todos esses produtinhos aqui, ó. Esse aqui é o Press Kit da Beauty Fair, tá? Lembrando, gente, que eu não usei essas maquiagens, eu não tenho impressão nenhuma, tá? Vai ser o teste usando aqui mesmo, então vamos lá conferir esse vídeo. Gente, pra quem não viu os vídeos de recebidos da Beauty Fair, eu vou dar uma passada bem rapidinha aqui pra vocês verem o que tem nesse kit, tá? Ó, eu recebi o Blush Stick, esse daqui é o número 2. Veio o Batom Shiny na cor 5, tá? Que é essa cor aqui, ó, vermelho. Tem aquele efeito molhado, tipo um gloss. Veio essa caneta aqui, ó, que eu ainda não tenho ideia de como que usa ela. Diz que é uma lapiseira retrache para lábios incolor à prova d'água e que você passa no lábio e aí não corre o risco do batom, sabe? Borrar. Veio dois corretivos deles, aqueles corretivos de alta definição e esses daqui é na cor Salmão. Então tem o RN300 e o MN300, tá? Veio a base líquida deles. Líquida, não fluida. Que tá bombando aqui no YouTube, né? Tá dividindo muita opinião. Dividindo, assim, eu vi poucas resenhas falando bem, muitas resenhas não aprovando a base. E também veio a caneta delineadora. Vamos começar testando os corretivos Salmão. E aí eu vou fazer do meu jeito mesmo, doido, tá? Vou passar o RN de um lado e vou passar o MN de outro, pra gente ver a diferença deles. Pra quem não sabe, corretivo Salmão, gente, é muito legal. Porque aí, se você tem dupla pigmentação de olheira, se você tá na dúvida se o seu corretivo tem que ser o laranja ou o amarelo, você põe o Salmão, porque o Salmão é a mistura dos dois, tá? Então, dá essa corrigida aí nas cordilhas. No vídeo aí, eu tô vendo, vocês não tão vendo muita diferença, né? Mas aqui, pessoalmente, ele é bem Salmão, tá? Tá pra ver a pele e ver o corretivo. Eu acho que esse corretivo dispensa, né, gente? Resenha. Ele já é bem conhecido. A gente já sabe que ele tem uma cobertura potente, né? Eu tenho resenha da Beauty Fair o ano passado, que eu recebi esse aqui, ó. Esse daqui é o F106, tá? Ele é um pouco mais claro que o meu tom. Eu quis usar os dois, gente, pra testar qual vai ficar melhor em mim, tá? Porque um é mais escuro que o outro. E aí, depois que eu aplicar a base, a gente consegue ver qual que fica melhor. Mas eu gosto muito de usar corretivo Salmão, porque ele dá uma boa apagada na minha olheira, sabe? Amarelo, eu não sei, evidencia mais, tá? Então, o Salmão sempre é a melhor opção. Ó, o que eu passei é o MN300. MN300, ó, essa cor aqui, vem Salmão. E o outro é o RN300. Eles têm poucas diferenças, tá, gente? Mas pela nomenclatura, eu entendo que quando tem o R, quer dizer que ele é puxado por um rosado. E quando tem o M, quer dizer que ele é mais puxado pra, pro mais escuro, sabe? Pra um tom mais moreno, ó. Mas aqui na mão, é pouca diferença, tá? Esse é o M e esse é o L. Ó, acho que assim vocês conseguem ver melhor, né? Um é mais rosado e o outro é mais escuro, mais fechado. Eu vendo aqui, pessoalmente, depois de aplicado, que ele já assentou, a diferença é pouca, tá, na pele, mas esse lado tá mais escuro. O nosso próximo passo é aplicar essa base aqui. É a base fluida, gente. Ela tem um toque habilidade, um disfarce óptico, em 20ml de base. E eu acho que vocês já viram bastante resenha dessa base, né? Então não vai ser esse o nosso foco. Eu vou mais aplicar, tal, ver como que ela funciona na pele, tá? Aí se vocês quiserem, se ainda não saturou resenha, aí vocês me falam que eu vim aqui resenhar pra vocês. Todo mundo aplica no rosto, né, gente? Faz aquele negócio, escorre e tal. Mas não vai rolar comigo. Eu sou muito desastrada, assim, eu fiz isso, eu já tô, eu já tô aqui inteiro. Então eu vou depositar na mão, como se fosse uma base comum. Depositei três gotas. Não vou conseguir mostrar pra vocês, gente, porque ela escorre como água, tá? É muito líquida mesmo. Vou ver. Já tirei o excesso no pincel. Ó. Tá vendo como ela escorre como água. E aí, o que que aconteceu? Lá no estande, a gente tinha algumas cores de base, sabe? Dando pro pessoal. Aí eles estavam distribuindo a cor 2, que seria a minha cor, gente. A cor 2 dava muito certo pra mim, era muito a cor da minha pele. Essa daqui, que é a 4. E se eu não me engano, a 6, sabe? Que é uma escura. Então tinha clara, média e escura. Só que eu não consegui visitar o estande da Bout, enquanto eles tinham um lote bom de base. A hora que eu fui visitar foi no último dia, 3 horas da tarde. E aí tinha, acho que só a base 4. Não tinha mais cores, sabe? Aqui eu tô vendo que eu tô morena, sabe? Ela é escura pra mim. E eu acho que não rola muito com o corretivo por baixo não, hein? Mas como tem muita luz aqui, eu acho que vocês não conseguem ver a cor real, sabe? Que eu tô vendo aqui e tá tipo de boa pra mim. Poderia ser essa cor tranquila. Gente, essa base tá na cobertura muito leve, eu tô meio perdida, sabe? Onde eu já apliquei, onde eu não apliquei. Pra dar uma cobertura melhor, pode ver que eu tô depositando produto no rosto. Gente, terminei de aplicar. Vou chegar aqui perto pra vocês verem. Ó, a base tem cobertura leve. Tá vendo aqui minhas manchinhas de espinho ainda tá aqui? Mas ela ameniza bem a aparência. E assim, cobertura de base pra mim não... É um critério muito importante, sabe? Pra mim é mais importante o acabamento, que ela disfarce meus poros, que ela não marque tanto linha de expressão do que reboco. Acho que eu tô na fase mais velhinha, né? E aí pra mim é mais importante isso. O que eu vou fazer agora? Vou testar essa canetinha aqui, ó. Como que ela funciona. Eu acho que é pra passar só no contorno do lábio mesmo, né? Pra ele não borrar pelo contorno por fora, eu diria. Gente, fala que a caneta é incolor, mas vocês estão vendo aí, ó. Eu passei aqui por fora, ó. Aí ficou um bigodinho. Agora a gente vai usar o quê? Batom Shine. Tem outras cores, tá? Se você achar a foto, eu vou deixar aqui as cores pra vocês verem. E a gente recebeu nessa cor vermelha. E ele é aquele batom olhado, tipo, ó, gente. Que transfere, que é melicado, tudo isso, tá? Então vou usar ele. A cor dele é muito bonita. Gente, sabe que eu tô parecendo, assim, desenho animado, né? A gente sabe que você deixa tudo branco e põe cor na boca, tipo isso. Vamos tentar passar um stick pra dar uma corzinha. Daqui é o 02. E aí eu vi a Vanessa Rossan, eu acho que é assim que fala, né? Que ela é esquadrão da moda, maquiadora da Gucci. A Gucci patrocina o programa. Ela passando e ela vai dando batidinha, sabe? Sem arrastar. Vamos ver. Vou dar uma esfumada com a mão. E aí, gente? Muito sutil, né? É um produto que você eche nela ou é um produto que você deixa muito sutil. Gente, eu não sei se vocês sabem desse truque, sabe? Mas antigamente as mulheres beliscavam, assim, a nochecha, pra vir uma cor natural. Esse blush da Gucci parece que dá esse efeito, sabe? Que você belisca, assim, fica clarinho. Fica uma coisa mais natural, assim, tipo uma rosácea, assim, bem leve, sabe? Não parece um... E agora a gente vai fazer o quê? Delineado. Aquela caneta que de um lado ela é fine e se você virar ela, ela vai ficar grossa. Da outra vez eu tentei mostrar pra vocês e não rolou, então... E eu vou fazer aqui na minha mão. Ó. Ela é assim, sabe? E aqui a ponta dela, ó. Ela é grossa. E ela é fina. Então é só você virar pra deixar o delineado grosso. Eu tô pensando em fazer o delineado mais grosso, né? Vamos ver como isso vai funcionar. Legal pra gente testar, mas se fizer uma caca... Não sei o que aconteceu, mas deu uma falhada aqui, ó. Vocês conseguem ver? A caneta falhou. Deu uma apertada aqui na mão pra ela voltar, gente. Ela tava falhando. Gente, eu achei a ponta muito firme e... Eu achei difícil de fazer o delineado com essa caneta. Não sei. A primeira vez assim não rolou. Não gostei da caneta, gente. Olha aqui. Não tá saindo nada nesse olho. Não sei, sabe? Parece que tem que apertar, hein? Não rola apertar coisa no olho, né? Tem que sair mesmo. Gente, eu vou... Vou parar o vídeo por aqui, porque eu não tô conseguindo fazer o delineado com essa caneta. Vai ficar uma caca e eu pretendo gravar outros vídeos aproveitando essa maquiagem. Vou só finalizar ela, né? E o vídeo de hoje é esse. É as primeiras impressões aí do kit da Vult. E vocês viram aí, né? O batom que é um gloss, que é tendência. Uma base que é fluida, de acabamento leve, que também é uma tendência. Um blush natural também, tendência. E essa caneta delineadora que eles inovaram, mas que eu não me adaptei. E achei que ela falha muito fácil. E aquela caneta de lábio, gente, que eu não senti muita diferença, tá? Então eu não gostei muito desse kit não, tá? Com a primeira impressão, assim, não foi muito legal. Vou tentar usar mais vezes. Se eu mudar de ideia, eu vou trazer vídeo. Então vocês já sabem. Se tiver vídeo aqui, é porque eu mudei de ideia e aprovei alguma coisa, tá? Então é isso, gente. Um beijo e tchau! Tchau! Tchau!